Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês de Maledite neste Maledite Day, não é mesmo? Só relatos aí de Maledite. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo. Se gosta do canal, se curte os relatos, se curte os relatos de Maledite, já deixa o seu like, ok? E não se esqueça da Caixa Assombrada, ok? De fazer uma visitinha à nossa loja assombrada.com.br. Tem Caixa Assombrada, Maledite, acredito que ainda tem alguma disponível, tá? Se você quiser, Caixa Maledite ainda tem alguma disponível. E fiquem ligados para a próxima Caixa do mês de Março, tá? Tema Serial Killer. Oh, garante a sua também. Bora, vamos começar aqui. Separei alguns relatos, relatos mais curtos até de Maledite para vocês. Não, o primeiro é longo, mas tem alguns curtos aqui. Gente do céu, que tanto vibra esse negócio aqui. Vamos pôr para lá. Vamos lá, primeiro relato de hoje. A deusa Lilith. Tá aqui, de Maledite, tudo, mas o título é esse aqui, a deusa Lilith. Olá, Ana e Assombrados. Venho aqui hoje, dia 18 de fevereiro. É, dia 18 de fevereiro de 2023, relatar algo surpreendente que me ocorreu no mês passado. Com certeza, se houver nomes, já estarão trocados. Obrigada. Bom, eu vou ressaltar algumas coisas aqui que serão importantes para o relato. Eu sou bruxa, mas calma aí, não é bruxa, tipo Maledite, não. É bruxa de energizar água, plantas, cristais, etc. Faço magia? Sim, porém nunca usei para o mal. Além de ser médium, né? Pois antes de me tornar bruxa, eu já era médium desde que eu nasci. Eu sou casada há sete anos, tenho uma linda filha de três aninhos e três cunhadas. Duas delas são Maledites. E também existe uma ex-mulher do meu marido, que é melhor amiga das minhas duas cunhadas Maledites. Em dezembro de 2022, foi o meu aniversário de 26 aninhos. E a minha mãe me deu um colar lindo de ouro, com uma pedrinha branca. Eu ainda nem usei esse colar. Guardem essa informação. O meu marido, que vou chamar aqui de Eduardo, sabe que eu sou bruxa, né? Ele sabe do meu fascínio pela estrigueria, que é a antiga bruxaria italiana. Fascínio esse que herdei da minha bisavó materna e do meu avô materno, que eram italianos e excelentes bruxos. Eduardo não pratica bruxaria, mas também não tem nenhuma religião. Nem católico ele é. Porém, respeita as minhas opções e opiniões. E até me presenteia com estátuas de deuses e bruxinhas, amuletos, etc. Confesso que eu me derreto toda. Bom, como todos sabem, é super normal na bruxaria cultuar vários deuses, como Hecate, Lilith, Arádia, Vênus, etc. As minhas, em particular, são Arádia, Vênus e Lilith. Mês passado, Eduardo viajou a trabalho com seu patrão. No dia que ele viajou, a mãe dele e uma de suas irmãs, Maledite, vieram até a nossa casa para se despedir dele. A Maledite pediu para usar o banheiro da nossa casa e é claro que deixamos, né? Ela estava com uma bolsa, aquele tipo de bolsinha que se coloca de lado, sabe? Então, ela usou o banheiro, o patrão do Eduardo chegou para buscá-lo e eles foram para a sua viagem a trabalho. Minha sogra e a Maledite foram embora em seguida. Passou-se ali em torno de umas duas horas, mais ou menos, e quando eu fui ao banheiro, eu senti falta de uma camiseta, de uma camisa do Eduardo, que estava pendurada no torno do banheiro. Não sei o que aqui do banheiro. Procurei a casa toda e nada de encontrar essa camisa. Então, eu mandei mensagem para o Eduardo, dizendo Ô Eduardo, você levou a camiseta suja que estava no banheiro? Minutos depois, ele respondeu Eu não. Você sabe que eu não faço essas coisas? Procura direito aí que eu não trouxe, não. Realmente, Anny, assombrados, o Eduardo é muito limpo. Podem acreditar. Conversamos mais um tempo e beleza. No outro dia, eu acordei com uma sensação de ansiedade, sabe? Eu estava me sentindo cansada e com uma moleza, e eu não parava de pensar na Maledite. Então, acendi um incenso e deixei queimar. Funcionou. Aquele peso no ar foi embora, mas eu ainda sentia que tinha algo errado. Caiu a noite, minha filha dormiu, e ali em volta da... Por volta das nove da noite, eu me deitei, pois eu tenho trombose nas pernas, e elas estavam doendo muito. Ana, quando eu me deitei, eu tive claramente uma visão. Eu vi uma mulher, a qual não conheço, escrevendo o nome do Eduardo com pingos de vela na camiseta dele, naquela que desapareceu do meu banheiro, e do lado eu vi uma foto da ex-mulher do Eduardo. E ao lado dessa mulher, estava sentada a Maledite. Essa mulher estava fazendo magia para o Eduardo voltar para a ex-mulher dele. Sei bem o que eu vi na minha visão, e é óbvio que sei bem o que significa o que eu vi, né? Com certeza, a mulher que eu vi com a Maledite, na minha visão, é alguma dona de terreiro. Me levantei meio atordoada, fui até o meu altarzinho, pois em meu quarto eu tenho um altarzinho pequeno, simples, mas é de coração. Acendi uma vela e um incenso para as deusas, e comecei a cantar o cântico sagrado das deusas, que diz assim... Eu tenho Danu. Cada estrofe da música é perfeita, na verdade, é, e também... Bom, cada estrofe da música é repetida duas vezes. Depois fiz minhas preces a deusa Vênus, e clamei a Lilith por justiça, pois nunca usei minhas magias, nem a minha fé para tal coisa, nem para fazer mal a ninguém. Aquilo não era justo, ainda mais comigo, que apesar de saber que a Maledite não gostava de mim, eu já havia ajudado tanto ela. Terminando as minhas orações, me deitei, e um sono começou a tomar conta de mim. Então agarrei naquele sono, e daí eu comecei a sonhar, entre aspas. No sonho, eu estava normal, estava do jeito que eu dormi mesmo, camisola acima do joelho, branca, com um piu-piu desenhado na frente. Então, no sonho, eu estava em um lugar totalmente arborizado. A grama era tão verde que parecia falsa, mas não era. Tinha roseiras de todas as cores e tamanhos. E, nossa, como eu amo rosas. Tenho várias na minha casa, inclusive a minha planta energética é uma roseira. À minha esquerda, eu podia ver um lago. Ana, eu sentia uma paz tão grande naquele lugar como eu nunca havia sentido em toda a minha vida. Daí, eu vi uma roseira diferente das outras. Ela era maior do que eu, e a rosa era negra. Me aproximei da roseira, e eu a cheirei. Era o cheiro mais delicioso da minha vida. Então, ouvi a voz de uma mulher dizendo, Gostou, minha filha? Essa roseira, preparei especialmente para você. Ela ia amar. Olha que esse negócio tem a ver mesmo, gente. Deixa eu só ver aqui se está no volume certo, porque eu costumo falar mais baixo. Então, eu aumentei agora um pouco aqui, tá? Porque senão, eu esqueci de ver isso aqui antes. Mas beleza. Olha só. Gostou, minha filha? Essa roseira, preparei especialmente para você. Eu me assustei e dei dois passos para trás. Foi quando saiu de trás daquela roseira uma mulher. Eu nunca havia visto mulher tão linda quanto aquela. Era uma beleza tão natural, mas ao mesmo tempo incomum, pois eu nunca vi mulher tão linda. Ela estava com um vestido longo, negro e bem decotado. O vestido tinha uma fenda, deixando a mostra a sua perna direita. Seu cabelo era negro como a noite, longo e ondulado. Ela usava uma corrente de testa com uma lua negra, pendurada por cima da testa. Sua pele era branca e parecia ser tão macia. Ela não era alta e nem muito magra, pois tinha bustos bem avantajados. Seus olhos tinham um brilho especial e ela sorria para mim enquanto eu estava estática, olhando ela da cabeça aos pés descalços. No seu braço direito tinha um bracelete de serpente de prata e nos olhos da serpente havia duas pedras brancas que brilhavam como se olhassem para ela. Quando eu vi a serpente no braço dela, já me veio a deusa Lilith na mente e eu disse, deusa Lilith? E ela disse, não tenha medo, você clamou a mim e eu não deixo sem resposta àqueles que me procuram. Ana, ela caminhou alguns passos para o lado e sentou-se em uma pedra grande que havia ali e continuou dizendo, muitas pessoas te perseguem e querem o teu mal, mas você não vai fraquejar, pois tu és mulher guerreira. Ana, quando eu ouvi essas palavras, lágrimas rolaram do meu rosto e ali mesmo eu desabei, caí de joelhos naquele gramado tão macio e eu disse, como deusa? Como eu saberei que isso não passa de um sonho? Então ela pediu para que eu estendesse a minha mão e assim eu fiz. Ela pegou a minha mão e colocou um colar na minha mão. Era o colar de ouro que a minha mãe havia me presenteado no meu aniversário. O colar que eu citei no início do relato. E aí ela fechou a minha mão e disse, dentro de dois dias, a pessoa que tentou contra a tua felicidade verá a dela escapar pelos dedos. Guarde as minhas palavras. Como tua mãe te guardou desde teu nascimento, assim também te guardo, filha. Agora vá e continue com a fé que você carrega. Ana, nesse instante, ela colocou o dedo indicador na minha testa e eu desmaiei no sonho, vindo assim a acordar na realidade. Acordei tentando entender ainda o que havia acontecido e quando abri a minha mão direita, lá estava o colar que eu ganhei da minha mãe. A prova que não havia sido um sonho era o colar na minha mão, que a Deus entregou ali. Detalhe, antes desse colar aparecer na minha mão, ele ainda estava guardado no estojinho onde ele veio, pois eu nunca havia usado. E esse estojinho estava em cima do meu guarda-roupas. Gente, eu chorei muito, emocionada. Passei minutos olhando para aquele colar. Eu estava muito emocionada. Ana, agradeci mais uma vez a Deusa e voltei a dormir. Dentro de dois dias, Ana, veio a notícia. O marido da Maledite, o... Peraí. Veio a notícia. O marido da Maledite, o marido que ela tanto idolatrava, largou ela e voltou para a ex-mulher dele. Assim, do nada. Minha sogra me contou que ele simplesmente chegou em casa e disse Maledite, não dá mais. Eu ainda amo a minha ex-mulher e ela me ligou e decidimos tentar outra vez. Sinto muito. O que ela fez para a outra voltou exatamente para ela. Detalhe é que a Maledite já tem dois filhos com esse marido dela. Ela tinha adoração pelo marido. A Maledite com ele era o tipo de mulher que apanhava do marido e dizia que a culpa era dela, dele bater nela, sabe? Tipo assim. Dizia que não era para ninguém dizer nada para ele, pois ela era a culpada de ter apanhado dele. Ela tentou fazer feitiço para tirar o meu marido de mim e fazer ele voltar para a ex-delle. Mas foi ela que acabou sem o marido dela, pois ele a largou para voltar com a ex-delle. Gente, eu tenho dó das crianças, Ana. Apesar dela não ter pensado na minha filha, que é sobrinha dela na hora de fazer a magia para destruir o meu casamento, eu penso nos dela, pois eu cresci em um lar de pais separados e acreditem, não é nada fácil. Quanto à deusa Lilith, há quem a julgue para o bem e há quem a julgue para o mal. O meu relato é real. Quem pratica bruxaria ou wicca sabe a força que esses deuses e deusas têm. Há quem não acreditar em meu relato, ok, eu respeito a opinião de vocês. Eu só peço respeito nos comentários, pois também não deixa de ser uma religião. Lembrando aqui que as religiões não são do mal, as pessoas é que são más, pois procuram as religiões para fazerem o mal aos outros. Não se esqueçam que todos temos o livre-arbítrio e acreditamos em outras coisas. E acreditarmos em outras coisas não quer dizer que também não acreditamos em Deus. Afinal, Deus é Deus. Lembrem-se que a fé move montanhas. Eu espero que o meu relato seja lido, pois foi algo que me deixou impressionada. Até hoje, quando estou me sentindo mal com algum problema e sinto o cheiro daquela rosa negra, sinto que aquele é um sinal da deusa, me lembrando que eu não estou sozinha. Beijos, Ana e assombrados. Espero que todos vocês tenham gostado do meu relato. Um beijo para você, muito obrigada. E dessa vez, especialmente para você, foi bom. Porque eu já pensei, falei, isso daí, já não sei não. Mas foi a Lilith que disse e trouxe proteção. Então, dessa vez, não foi. Então, eu já ia ficar, especialmente para mim, não sei não. Não, mas nesse caso, era mesmo. Olha que interessante, gente. Fala aí, fala aí como pode ela falar tudo isso no sonho e ainda dar o sinal, entregar o colar na mão e ela acordar com o colar na mão. E aí? E aí ia acontecer. E ela falou dentro de dois dias, não sei, tudo aquilo que ela desejou para você vai acontecer com ela. E aconteceu. Que legal. Muito bom. Anotei aqui que eu já contei. Gente, acho muito interessante. Muito legal. E é interessante ver aqui como a fé é importante. E como as coisas boas acontecem dentro de diversas religiões. você vê o relato de uma pessoa evangélica dizendo que clamou, que não sei o que, e aconteceu o lance lá para o bem. Você vê uma pessoa católica falando que pediu lá para Nossa Senhora ou para um santo, aconteceu, o milagre veio. Você vê uma pessoa na Umbanda falando que pediu ali o seu Zé Pilintra, o Exu, a Pombagira e tal. E veio a proteção e o milagre aconteceu. Aí você vê a bruxa falando que pediu a deusa ou as deusas, foi atendida e veio a solução. Então, a fé é muito importante e cada um se conecta com algo que sente mais ali no momento. É o que ela está falando aqui. E realmente, respeito. Comentem, mas com respeito. Se você quer respeito para você, respeite os outros. Mas vamos lá então para mais um relato de Maledite, que é este daqui. A Maledite que matou a minha avó. Meu Deus! Mesmo assim, matou o meu. Vamos ver. Uou! Uou! Ana, estou muito feliz por você estar lendo o meu relato. Esse relato é 100% verídico e não haverá nomes. Obrigada. Bem, Ana, foi assim. Eu era aquela criança que sempre visitava muitos meus avós. Acho que é um moço que nos conta, tá? E como a maioria de todas as famílias brasileiras, a casa da avó era onde sempre aconteciam as comemorações, os encontros, como dizem, a anfitriã da família. Esses meus avós são por parte de pai, e eles tiveram seis filhos, e um é o meu pai, é claro. Todos os filhos moram perto da casa dos meus avós, para assim, dessa forma, sempre estar por perto deles. Meu avô não era aquele legal ou bondoso. Ele era um velho rabugento. Já a minha avó era uma grande senhora, incrível. Ajudava quem podia. Todos do bairro conheciam ela. E era aquele negócio, né? Uma mulher de luz. Ela amava todos os netos. Mas os netos preferidos dela eram a minha irmã mais velha e o meu primo, de 19 anos, na época, né? Eu sempre ia lá. Às vezes eu dormia lá, e no dia seguinte eu ia para a escola. Ela fazia mungunzá. O que é isso? Eu não sei. Ela fazia mungunzá delicioso. Eita, que tempo bom. Sabe, Ana, a minha avó era uma mulher muito forte, disposta. Disposta a fazer bastante coisa sem a ajuda de ninguém. Eu nunca vi alguém falando sobre os irmãos da minha avó. Mas eu sabia que ela tinha uns irmãos que não tinha muito contato com ela. E uma delas é uma mulher que eu nem sei o nome. Mas eu lembro dela. Ela morava no interior da nossa cidade. Era uma casa muito, muito distante mesmo. Ela morava com o filho adulto dela. Guarde essa informação. Voltando aqui agora para a história da minha avó. A minha avó, com o tempo, ficou doente. Eu não lembro muito bem, mas era algo leve. Não era nada grave. Nisso, no decorrer dos dias, com os dias passando, do nada, minha avó ficou internada para uma cirurgia. Sim, Ana, de repente ela já estava no hospital. Nisso, eu lembro que eu, os meus pais, os meus tios e os meus primos íamos para o hospital visitá-la. Aí eu ficava brincando com os meus primos enquanto nós esperávamos. Ok, a gente ia sempre lá para visitá-la. Uns meses se passaram e a minha avó foi liberada. Mas ela não estava totalmente curada. Ela estava andando de cadeira de rodas. Ela não conseguia nem mexer a boca. E isso era estranho. E com bastante fé, ela estava melhorando. Conseguindo andar um pouquinho naqueles negócios de andador alto. Todo mundo estava feliz e orgulhoso da capacidade dela. Porque sabíamos que ela era uma mulher muito forte. Bem, ok. Ela teve o quê? Um AVC, um derrame, alguma coisa assim. Porque essas coisas realmente acontecem da noite para o dia. Bem, ok. Só que uns dias depois, ela estranhamente passou mal e foi para o hospital. Voltou tudo de novo. Passou um tempo. Aí eu estava na minha casa. Eu estava no meu quarto assistindo uns vídeos no YouTube. E a minha irmã no quarto dela. Aí minha irmã me chamou. Fui lá e ela de repente disse. O papai acabou de ligar dizendo que a vovó faleceu de manhã. E ele pediu para você ir se arrumar que o velório será daqui a pouco. Eu fiquei sem entender. Fui para o meu quarto. Comecei a chorar muito. Era 4h50 da tarde. Na hora que o meu pai tinha ligado. Aí deu umas 6h30 da tarde. Meu pai chegou para buscar a gente para ir no velório. E o velório foi na sala da casa da minha avó. Quando chegamos lá, tinha bastante gente. Eu entrei, vi a minha mãe lá. Eu entrei, vi a minha mãe lá. E ela pediu para eu ir sozinho. Eu fui, vi a minha avó de perto naquele caixão. Como eu tinha 10 anos... Tem uma lâmpada que está... Como eu tinha 10 anos, eu encostei a minha mão na mão dela. E a mão dela estava estranha. E eu fiquei, meu Deus do céu. Aí as pessoas foram embora e só a família ficou na casa. Eu nem dormi no dia. Fiquei acordado. Aí umas 8h30 da manhã, as minhas primas chegaram. Começaram a chorar vendo a nossa avó no caixão. E nessa hora eu e meus pais e minha irmã, nós fomos embora para casa dormir, descansar. Porque de tarde ia ser o enterro. Ok. Na hora do enterro, a hora do enterro chegou, nós fomos para o cemitério. Tinha bastante gente, amigos e família. Andamos e chegamos no local do enterro, onde ela ia ser enterrada. Teve uma oração e depois ela foi enterrada. Chorei bastante, mas o mais triste foi ter que ver o meu pai sendo forte na hora para não chorar. Agora você lembra, Ana, que eu pedi para guardar aquela informação? Qual que era o meu... Ah, tá. Uma irmã dela, né? É isso? O que era uma irmã dela que morava no interior, muito distante com o filho adulto. O que ele nem conhecia, não sabia o nome e tal. Tá. Você lembra da informação? Beleza. Passou uns meses e eu estava na casa da minha avó, brincando com os meus primos. Nisso eu ouvi as minhas tias e tios conversando sobre o ocorrido daquele tempo da minha avó. Daquela, né, da época que minha avó ficou doente e tudo mais. E eu ouvi a minha tia dizendo que parece que encontraram uns cabelos no estômago da minha avó. E elas estavam falando que tinham certeza de que foi uma macumba que a irmã da minha avó fez para ela. Essa mulher, essa irmã da minha avó, ela tinha inveja dela. Não gostava. E com certeza fez uma macumba bem poderosa para atacar minha avó. Motivos? Ninguém sabe. Mas como as minhas tias descobriram que foi a irmã da minha avó que fez macumba para ela? Porque elas foram atrás. E pasmem. Realmente foi macumba mesmo. Mas parece que nem todos da família sabem disso. Só as minhas tias. É sério, Ana, eu nunca vou perdoar o que aquela mulher fez para minha avó. Eu sinto tantas saudades dela. Ela era incrível. As coisas mudaram, sabe? Tudo mudou depois da morte dela. Eu sinto tantas saudades dela. Eu choro toda vez que lembro. Mas eu entendo que ela não pode mais voltar. Porém, tudo bem. Ela está em um lugar melhor. A morte dela foi em 2017. E hoje, em 2023, eu tenho 16 anos. Muito obrigada por ler o meu relato. Tchau, Ana. Um beijo para você. Muito obrigada. Então, elas foram atrás e descobriram que realmente, eu não sei de que jeito tudo, mas descobriram que essa irmã dela fez um trabalho para acabar com ela. Não duvido, gente. Tem tanta coisa ruim por aí e tem tanto relato de uma ledite que vem da própria família que é triste de ver. E esse caso foi um deles. Né? Parece. Bom, vamos aqui. Cadê vocês? Vamos para mais um relato de Maledite. Deixa eu acertar minhas perninhas aqui. Maledites Laborais. É o título do relato. Olá, Aninha, família, pets, insetos e assombrados. Insetos? Já inicio informando que todos os nomes estão trocados. Lhes escrevo no meu pequeno, mas maravilhoso escritório, pois é o meu cantinho interino, onde realizo muitas coisas incríveis. E vamos ao relato. Eu trabalho numa grande empresa, com milhares de profissionais. Não é o emprego ideal, mas eu gosto muito de fazer parte do quadro laboral de funcionários dessa empresa. Ao longo de 11 anos, completados no dia 13 de fevereiro, já mudei diversas vezes... Foi um local que acreditei ser muito bom. Perto de casa, com amplo comércio na porta, fácil de chegar e retornar para casa. Enfim, parecia muito bom. Cheguei lá após ser convidado pela gerência e subgerência a compor o quadro de funcionários daquele setor. Durante algum tempo, foi realmente muito bom. Equipe boa, ambiente legal. Até que um dia tudo mudou. Mudou a gerência e alguns colegas que não estavam lá antes. Também começaram a compor o quadro de funcionários... Não, peraí. Até que um dia tudo mudou. Mudou a gerência e alguns colegas que não estavam lá antes, também começaram a compor o quadro de funcionários daquele setor. E aí, tudo realmente mudou para muito pior. Comecei a ser atacado inicialmente de forma indireta, por dois colegas maledites. Isso com o tempo foi me fazendo muito mal, pois fui diagnosticado com seis transtornos mentais. E se eu não disser, ninguém diz que eu tenho esses transtornos. Mas elas sabiam da minha condição. No começo eram indiretas. Às vezes levantavam a voz comigo. Depois evoluiu para xingamentos e ataques diários, na tentativa de me fazer sair daquele local. Mas eu permaneci forte e fui ficando. Chegou um momento que tive que acionar o atual gestor. Que ao invés de me ouvir e controlar o ambiente para que tudo se ajustasse, ele simplesmente chamou todos os envolvidos na sala dele, me expôs, e aí todos ficaram contra mim. Eram, no total, quatro pessoas atacando de todas as formas. Isso porque eu ficava numa atividade muito importante dentro do setor e era cobrado muito em tudo que eu fazia. Até aí, tá, normal. Cadê? Mas quando percebi um tratamento diferenciado comigo, isso me incomodou. Dentre esses que me atacavam, tinha pessoas que iam passear no meio do expediente. Eles iam para a rua fazer compras e eu sofri uma sobrecarga de trabalho com as ausências deles. Fui indagar o gestor sobre isso. E o mesmo disse que eu estava mentindo e simplesmente me ignorou. Lembrando que há câmeras de segurança no local que provam o que eu disse anteriormente. Cheguei a ser diagnosticado pela psiquiatra com síndrome de burnout. Síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastantes, que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Anualmente, nós, funcionários, passamos por avaliações. E nesse ano, o gestor, em mais uma tentativa de me atacar, me avaliou mal de propósito. Com isso, eu perdi algumas coisas, inclusive dinheiro. Depois de algum tempo, conseguiram me tirar daquele local e fui parar em outro e depois onde eu estou atualmente. Tive que ingressar com uma ação judicial contra a empresa. A ação está em curso e retorno para relatar o seu desfecho. E as maledites e o maledito, sempre que podem, me atacam. Existem casos e casos, mas no geral, num ambiente de trabalho, ninguém é seu amigo de fato. Ai, que triste, né? Pra que isso, gente? Sabe, eu nunca trabalhei em empresas, em locais que tem várias pessoas trabalhando desse jeito assim, sabe? Mas eu vejo o quanto é cobra comendo cobra. Tipo, nossa, por que as pessoas são assim? Não dá pra levar coisa de boa? Se cada um olhasse pra si, tentando o seu próprio crescimento, em vez de ficar olhando pro outro, tentando ridicularizar ou atrapalhar ou coisar o outro, né? Então, nesse caso, não teve nada de sobrenatural. Mas é pra gente ver que existem maledites ou que podem fazer mal pra gente, não só no quesito espiritual, mas nessa toxicidade de relacionamento, sabe? Não digo nem de só amizade. Tem também amizade em relacionamentos amorosos ou de trabalho, mas isso, falar e fazer tipo de comentário ou de não sei o que, só de querer mesmo o mal da outra pessoa, isso acaba. Você vê que ele passou por psiquiatra, tudo por causa de toxicidade no trabalho. no caso de colegas de trabalho. Então, isso também faz mal, né? Tem esse tipo aí de maledite, maledito, desse tipo aí, né? Que não faz magia, mas com o falatório, com as intenções ruins, acabam também prejudicando bastante. Vamos pra mais um relato, então, que é esse aqui, relato de maledite. A maledite cruel, é esse daqui, a maledite cruel, vamos ver. Olá, Ana, tudo bem? Eu sou a fulana e gostaria de contar este relato. Os nomes já estão trocados e é assim que começa a história. Eu morava em uma cidade pequena, de Santa Catarina, e era vizinha de uma moça que trabalhava na mesma confecção que eu, só que em horário diferente. A gente se cumprimentava, mas assim, não éramos amigas. Certa vez, saiu um comentário que essa moça, a Iara, é isso? Vou chamá-la assim, ela estava de caso com o marido da maledite. Até aí, tudo certo. Não soubemos de barraco ou desentendimento entre elas. Só que, com o passar do tempo, a Iara começou a ficar doente. Primeiro, foi uns caroços na pele que ela não podia andar no sol, somente de casaco. Aí, a coisa foi só piorando. Ficou magra, o cabelo caía aos montes, criou feridas no corpo todo e já não saía de casa, a não ser para o hospital. E lá, os médicos não sabiam dizer qual a doença, pois fizeram mil e um testes e nada. Aí, certo dia, no horário do almoço, estávamos comentando sobre a doença dela e uma amiga nossa, que frequenta um terreiro de Umbanda, ficou quieta. E depois de um tempo, falou Sabia que a doença dela é um trabalho? O meu guia disse que o trabalho foi feito no cemitério e colocaram uma foto dela numa caveira com champanhe e enterraram. Foi uma vizinha que fez para ela definhar até a morte. Ana, nós ficamos chocadas com a revelação. Então, decidimos que, ao sair do trabalho, iríamos falar com os pais dela e contar sobre o trabalho feito. Só que teve um grande problema. Os pais dela eram evangélicos e não acreditavam em nada de feitiço e outras coisas assim. Bom, tentamos, pelo menos, né? Uns meses depois, ela piorou. Foi internada. E uma das colegas foi visitá-la. Chegando lá, ela disse que o coração dela ficou em mil pedaços ao ver a amiga naquela situação. Parecia um cadáver vivo. Era uma moça linda, cabelos longos e ruivos, baixinha e de bumbum grande, pernas grossas. Naquela situação, magra, quase careca, a pele dela se soltava do corpo. Ela estava em decomposição, só que viva. Ela reclamava muito de dor o tempo todo. Luna dizia que a Yara chorava e implorava para não deixarem ela morrer. A sua amiga Luna saiu em choque do hospital e disse que logo voltava para lhe visitar. Só que em três dias ela faleceu. Os órgãos pararam de funcionar. Pensa na tristeza da família e dos amigos. Eu fui no velório, mas eu não vi, porque o caixão estava lacrado. Sabe o que até hoje eu me pergunto? Será que foi macumba mesmo? Ou só coincidência? Pois bem, esse é o relato. Espero vê-lo contado por você. Beijos a todos e até mais. Deus abençoe sua família e você sempre. Um beijo para você, muito obrigada. Então, mas e essa revelação aí da moça? A moça não sabia de nada? Como que ela fala ainda que foi a vizinha, que não sei o quê, que fez aquilo, aquilo outro? E a moça, e os médicos descobrem o que é? Ninguém deu um diagnóstico? Não falou nada? Não teve solução? Foi só definhando, definhando até morrer? E depois... Né? Gente do céu, credo. Bom, mas volta. Ah, volta. Se alguém mandou, prestem atenção. Se foi, prestem atenção na pessoa que falaram que vocês desconfiam que é a mandante do trabalho, porque cedo ou tarde a conta chega. Bom, vamos para mais um relato aqui, então. Você viu que eu estou com os relatos curtos aqui. Vamos ver este daqui, que é... Peraí só um pouquinho. Tá, vamos lá. Eu era a Maledite. Olá, Ana. Conheci o canal recentemente e já maratonei os relatos assombrados. Então, decidi mandar o meu único relato. Os nomes já estão trocados, não precisa se preocupar. Sempre fui cético. É um moço? É uma moça? Não sei, vamos ver. Eu acho que é uma moça. Mas vamos lá, né? Sempre fui cética em relação ao sobrenatural. Nunca presenciei ou senti nada. Por isso, nunca levei o sobrenatural a sério. E isso até os eventos que eu vou contar a seguir. Nunca fui uma pessoa que se dava bem no amor e na sedução. Eu não me apego fácil às pessoas e não sou boa em demonstrar os meus sentimentos. No meu último ano na escola, entrou um garoto novo. Ele não se destacou muito e ficou bem isolado na sala. Logo, ele virou amigo de um colega meu. Eles viviam andando juntos por aí. Um dia, combinei com uma amiga minha de chegar mais cedo na escola para usar os laboratórios de informática. Essa minha amiga chamou esse meu colega para ir com a gente. E ele chamou o seu novo amigo. Lá, eu conheci o novato, que se chama... Os nomes estão trocados. Beleza. Que se chama Giovanni. Daí teve o início a nossa amizade. Depois de três meses de amizade, algo a mais começou a despertar em mim. Porém, nessa altura, o Giovanni não era mais o garoto tímido que não chamava atenção. Ele agora falava com basicamente toda a escola e ficava com várias garotas. Não ficava com mais de uma ao mesmo tempo, mas sempre ficava um tempo com uma, depois já aparecia com outra e por aí vai. E eu comecei a demonstrar o meu interesse por ele. Ele parecia retribuir, porém nenhum de nós tomava a iniciativa. Eu por nunca ter ficado com ninguém e por não ser uma pessoa muito sentimental e ele por estar conversando com outra, a Alice. Ela não era da nossa sala, mas por eu sempre andar com o Giovanni, eu conhecia ela e viramos colegas. Eu fazia de tudo para ficar perto dele, mas a Alice sempre ficava no meio. Tivemos inúmeros momentos em que algo podia ter acontecido e nunca nada aconteceu. Esses momentos normalmente aconteciam em intervalos em que ele se afastava da Alice. Eles ficavam e paravam várias vezes. Percebi que havia virado a melhor amiga dele e que ele provavelmente não me via com um interesse amoroso. Nesse meio tempo, eu conheci a família dele numa festa e fiquei bastante próxima do tio dele. Esse tio vivia me ajudando a conseguir ficar com Giovanni. Essa situação toda me deixou muito para baixo. Fui desabafar com uma amiga e ela, em tom de brincadeira, falou Você devia fazer com que ninguém tenha interesse nele. Daí você teria o caminho livre. Ela falou isso, mas eu nem dei bola na época. E aí, depois de muito tempo, eu já tinha até esquecido disso, eu vi um meme de uma mulher que fez uma amarração para deixar o ex-marido que a traiu ela fez uma amarração para deixar o ex-marido que traiu ela deixá-lo brocha. E isso me fez lembrar da fala da minha amiga. E aí eu decidi pesquisar mais a respeito para tentar deixar o caminho até o Giovanni livre. Não vou entrar em detalhes de como se faz isso pois eu não recomendo para ninguém fazer igual. Para mim, a surpresa deu certo. De uma hora para outra, todos se afastaram dele. Alice parou de falar com ele devido a alguma briga que nunca entendi como aconteceu. Ele começou a ter problemas de espinha deixando o rosto muito feio. Resumindo, ele ficou completamente isolado e com o rosto muito marcado. Depois de um tempo que essas coisas começaram a acontecer eu não sei o que ele fez mas de uma hora para outra o seu problema de espinhas começou a se resolver e ele voltou a ser extrovertido e a falar com todo mundo porém agora as coisas ruins vieram para mim. No intervalo de duas semanas alguém inventou que eu havia dado em cima do namorado de uma garota de outra sala. Isso queimou minha reputação. E eu fiquei com fama de oferecida e muitos dos meus amigos pararam de falar comigo. Depois disso uma dor de garganta súbita começou. Tomei inúmeros remédios e nada adiantou. Então eu um dia decidir no centro espírita que a minha avó materna frequentava. Eu nunca fui religiosa sempre me considerei agnóstica mas mesmo assim decidi ir com ela. Na hora de tomar o passe a senhora que foi me dar o passe e rezar para mim falou que sentia uma energia pesada como se algo estivesse me seguindo e me fazendo mal. Falou com a minha avó e pediu para que a gente esperasse depois que todos tomassem o passe para ela falar comigo. Enfim depois que todos tomaram o passe ela me chamou na sala em que estavam dando o passe e falou que queria rezar para mim e me dar um chá. Depois de tomar o chá e de receber a reza eu comecei a tossir que nem uma louca e cuspir muito catarro. Ela falou que isso era um mal saindo de mim. Depois disso a dor de garganta passou e um tempo depois descobriram que quem tinha dado em cima do namorado da garota da outra sala foi uma outra menina da minha sala. Esse foi o meu relato e quero deixar de conselho que nunca tentem conquistar algo através do mal e que tudo que fazemos de mal para alguém volta para a gente muito pior. é verdade. Tentar forçar alguma coisa com magia ou essas coisas assim, né? Fazendo mal para outra pessoa para liberar o caminho para você essas coisas não é assim. Quer dizer, você pode até fazer mas depois a conta vem, né? Como a gente acabou de falar. Ai, ai. Vamos lá então, pessoal para o último relato de Maledite de hoje. Tem mais um aqui, o último que é este daqui A Casa Assombrada da Minha Mãe Maledite Mãe Maledite é triste também, hein? Oi, assombrados Olá, Aninha Eu sou fulana Mas eu vou amar ser chamada de fulana Sou de Cabo Verde Costa da África Cadê? Sou a mesma do relato A Voz de Deus Hoje vou contar um bocadinho da história da casa da minha mãe Nós amamos a nossa mãe Mas ela é meio que obcecada pelos filhos e netos Como assim? Ela quer nos proteger até de nós mesmos Se algo não está do agrado dela ela faz mandingas para tudo ser do jeitinho dela Entendi Assim todas afastamos Assim todas nós nos afastamos para que ela se concentre nela mesma Ok, mas vamos ao relato Quando eu tinha por volta dos meus oito anos eu morava com a minha mãe na casa dela Numa certa altura ali ela recebeu um hóspede em casa só que não era um hóspede qualquer Ele era cego velho e feiticeiro A minha mãe logo descobriu e queria fazer parte de um ritual ritual este que seria convocar espíritos e mandá-los para alguns lugares específicos para realizar trabalhos de feitiçaria naquele dia eu ouvi a minha mãe e o hóspede dela fazendo orações com vozes grossas e também finas como se fossem várias pessoas falando ao mesmo tempo com vozes diferentes eu sentei do lado de fora do quarto que eles estavam usando e ouvi barulhos bem altos como se fossem bestas gigantes tudo naquele lugar tremia era como se fosse um terremoto depois daquele dia nossa casa se tornou assombrada já teve episódios que espíritos puxaram meu cabelo ouvi barulhos altos na laje vultos e vários pesadelos um dia o marido da minha irmã que morava conosco na casa acordou no meio da rua alegou que foi colocado na rua por alguém que ele não viu o rosto mas o colocou na rua enquanto ele dormia bom Aninha a minha mãe conta que sempre foi sensitiva ela vê espíritos ela tem premonições ela faz viagens astrais faz curas inclusive e feitiços e mandingas só que nós todas nós todos as filhas e o filho dela com é só que nós todos filhas e filhos acho que constatamos ser verdade com todos os acontecimentos que vem rolando ao longo do tempo ela se tornou maledite com o tempo e com Maria Catarina e maleditos que fizeram muito mal para ela ah entendi então ela teve maledites no caminho dela e aí ela se tornou a maledite para esses maleditos atualmente ela vive naquela casa sozinha com meu irmão tóxico dependente ah tá peraí dependente na verdade ele é dependente tóxico ok acredito que é isso e a minha irmã vive com meu irmão e minha irmã que usa um quarto dos fundos e fez um botequim de beira de estrada lá nesse local tipo um bar fez um bar lá de beira de estrada aí você se pergunta o que é o que que o que deu mais poderes a ela ah poderes o que deu mais poderes a ela seria isso ela vivia em Portugal e escreveu uma carta para um centro espírita no Brasil e deram a ela autorização e esclarecimento para trabalhar com entidades que eu não faço a mínima ideia quais são mas que isso funciona funciona tá peraí deixa eu ver se eu entendi é então ela se tornou uma ledite ela realmente faz os feitiços as mandigas além dela realmente ser médium ela e depois que ela fez essa espécie de ritual com esse feiticeiro aí na casa que tudo tremeu escutaram as vozes e tudo mais ela escreveu uma carta depois eu te mando mensagem você vai ficar lá tá ela escreveu uma carta né pra cá e aí deram esse autorização e tal e então ela trabalha com algumas entidades manda pra lá pra cá e também pra se vingar de maledites e maledites do caminho dela é isso e é o que ela tá falando aqui funciona nossa bom que ela tome cuidado né com o que anda mexendo a vingança nunca é plena mata alma e envenena ai 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 mas tudo bem muito obrigada pelo seu relato e é isso pessoal esses foram os relatos de maledite de hoje espero que tenham gostado se for comentar que seja sempre com respeito e se tiver uma história com alguma maledite conta aqui pra gente um grande beijo e a gente se vê no próximo relato fui